Por que organização é importante? Nesse vídeo vou te dar 10 motivos para ser organizado e otimizar o seu dia. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Comigo está tudo maravilhoso e sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Não é novidade para ninguém que uma pessoa organizada tem mais controle sobre suas prioridades. Menores chances de sofrer de ansiedade evita aquela famosa procrastinação nossa de cada dia, né? Então vem comigo conhecer 10 motivos para ser mais organizado agora. Motivo número 1. Economizar dinheiro. Se você sabe tudo o que você tem na sua casa, você evita comprar uma coisa repetida. Por exemplo, se você sai, você precisa de uma roupa e você quer usar aquela roupa. Mas você não lembra onde ela está. O que você vai fazer? Vai lá e vai comprar uma outra roupa parecida para você poder sair. É muito diferente quando você é organizado e sabe onde está cada detalhe da sua casa. Então se você precisar daquela roupa, ah, já sei, ela está ali naquele lugar. Motivo número 2. Economizar tempo. Como no item 1, se você sabe onde está cada coisa sua, você não vai perder seu tempo procurando. E isso parece que não, mas se você juntar no seu dia inteiro. Ai meu Deus, onde eu coloquei a chave do carro? Ai meu Deus, onde eu coloquei o celular? Tudo tem que ter um lugarzinho porque aí você evita ficar procurando a cada vez que precisar. Motivo número 3. Você consegue ser mais saudável. Sim, se você sabe onde está cada coisa e for uma pessoa organizada, você consegue ter tempo para praticar exercícios, se alimentar melhor, cuidar da sua saúde. E você só tem a ganhar com isso. Motivo número 4. Melhora a sua autoestima. Quando você se cuida, pratica exercício, tem mais tempo para cuidar do cabelo, da pele. Quando você tem tempo, consequentemente você vai melhorar a sua autoestima, porque você vai se sentir melhor, vai se sentir confortável, vai se sentir ativo, com vontade de fazer as coisas. Então a organização é o segredo. Motivo número 5. Você consegue usar tudo o que tem. Eu estou organizando a casa da minha mãe, a casa não, né? O closet dela, o quarto, a gente ainda está terminando e isso vai ser um vídeo aqui para o canal depois. Mas eu fui lá fazer a organização porque ela é costureira, ela tem um mini ateliê, digamos assim. E aí tinha tesouras para todo canto. E todas as vezes que a gente ia comprar tecidos, ela já aproveitava e trazia uma tesoura também. E ela nunca sabia onde estavam as tesouras dela. O que a gente fez? Pegamos todas as tesouras, como vocês estão vendo aí nesse potinho. Colocamos dentro do pote e olha a quantidade de tesouros que ela tinha e nem sabia que tinha. Motivo número 6. Você consegue aproveitar espaços. Quantas vezes você já falou, ai, minha casa é muito pequena, preciso mudar de casa. Na verdade, o que está faltando é organização. Com algumas técnicas, você consegue otimizar o espaço e também facilitar a visualização no dia a dia. Como nesse vídeo da dobra envelope, que eu já ensinei aqui no canal, na organização do guarda-roupas. Eu vou deixar o vídeo aqui nos cards para vocês clicarem e irem lá ver depois desse vídeo, é claro. Motivo número 7. Facilidade. Isso é um fato. A facilidade de saber onde estão cada coisa da sua casa, como um parafuso, uma fita métrica, a bucha. Qualquer coisa, por menor que seja, é incrível. Número 8. Reduz a ansiedade. Quantas vezes você já tentou se organizar, mas a sua mente ficava te lembrando de coisas por fazer? Com a organização, você vai conseguir, de fato, descansar a mente, sem se preocupar. E quando você deitar, o seu cérebro não vai estar lá pensando, ai, meu Deus, eu tenho que lavar louça. Ai, meu Deus, eu tenho que lavar roupa. Ai, meu Deus, eu tenho que... Não vai ficar pensando mais isso, porque aí eu vou te dar a solução um pouquinho mais pra frente. Nove. Reduz o estresse. E agora entra aquela solução que eu falei pra vocês. Você evita atrasar contas, consegue produzir mais em menos tempo, utilizando o cronograma de limpeza. Isso mesmo, gente. Eu tô usando aqui na minha casa. É claro que eu vou trazer aqui pro canal pra vocês verem, conhecerem. Já falei lá no meu Instagram, que é isso que eu vou estar passando aqui pra vocês. Arroba Bia Underline Santos. Que eu tô trazendo, tô testando esse cronograma. Eu vou adaptar aqui a melhor forma pra mim e ver o que falta, o que tem que tirar, o que tem que colocar. E vou fazer a adaptação quando eu tiver concluído, testado e eficiente. Eu vou trazer pra vocês também fazerem um cronograma aí na casa de vocês. Como vocês podem ver, aqui nessa planilha eu coloco coisas pra fazer diariamente, que tem que fazer na casa inteira todos os dias. Coisas que estão precisando ser feitas na minha casa, como algumas faxinas. Eu separei durante a semana, assim, eu faço uma coisa a cada dia e não fico cansada. Outro motivo. Ai, é um motivo bônus. Você não se cansa. Porque com a organização sobra tempo pra tudo. Se você pegar aquele negócio de fazer a faxina na casa inteira, não funciona pra mim, gente. Não funciona. Eu fico morrendo de dor na coluna, não aguento. Eu sempre divido ela por partes e assim a casa fica sempre limpa. Número 10. Produz menos lixo. Evita de deixar alimentos estragarem na geladeira, verdura, legumes, não é mesmo? Geralmente, na maioria dos casos, as pessoas deixam os alimentos estragarem, não é? Aquele alface, aquela couve, o repolho, o brócolis, coisas que vão estragando. Duvido que não tenha na sua geladeira uma coisa estragando aí, hein? E com certeza é um legume ou uma verdura. Então você evita de estragar porque você consegue se organizar, como eu me organizo. E aí nesse vídeo vocês podem ver como eu organizo as marmitas da semana. Eu ainda vou trazer um vídeo pro canal, como eu organizo a forma. Mas eu vou deixar um take passando pra vocês, que fica muito mais prático. Outro motivo também pra produzir menos lixo é que você evita de ficar trocando de celular a cada lançamento. Por exemplo, quando uma empresa lança um celular novo, você corre pra comprar. Não faça mais isso, porque ainda serve aquele celular que você tem. Se ele te atende e serve pra tudo que você precisa, então não tem motivos de trocar de celular, não é mesmo? E agora aqui vai mais uma dica bônus. Equilíbrio. Tudo na vida tem que ter equilíbrio. Se você for organizada demais, você vai ficar doente, porque se você ver uma coisinha fora do lugar, já vai ser motivo pra desespero. Aí você não vai conseguir dormir. E tudo aquilo que eu falei lá no começo, vai por água abaixo. Então você tem que ser equilibrado. Tem que ser organizado na medida, mas não se estresse. Se você não conseguir fazer naquele dia, não conseguir, tô cansada, deu dor nas costas, deu cólica. O que acontece, né gente? Nós mulheres sabemos, às vezes a gente programa uma coisa pra semana, só que no fim das contas não dá pra fazer, porque a cólica chegou. Então a gente tem que ficar de repouso, descansar. E tá tudo bem. Se você seguir o cronograma de limpeza que eu vou ensinar pra vocês, vocês vão conseguir manter a casa limpa mesmo naquele dia de cólica. E no dia que você não conseguir fazer nada, não vai ter problema que sua casa não vai ficar suja. Por isso, vai com calma, não se cobre tanto. Esses foram os 10 motivos com 2 motivos de bônus pra vocês serem pessoas mais organizadas. O que vocês acharam? Eu espero muito que tenham gostado. Já aproveita e se inscreve no canal, deixa o seu like se você curtiu. Me segue no meu Instagram, que eu já falei no meio do vídeo, mas eu tô falando aqui de novo. Porque ela é uma rede social que eu tô mais ativa, eu tô todos os dias. Enfim, coloco receitinhas e tem de tudo por lá. Então vai lá me seguir que você não vai se arrepender. E me conta aqui nos comentários, qual tipo de vídeo você quer. Tipo assim, de organização ou de outras coisas também. E escreva aqui pra mim nos comentários pra eu saber o que você quer ver aqui no canal, tá bom? Beijos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.